Antes de começar o conteúdo, não se esqueça, se você é membro do canal, vai ter um conteúdo muito, muito legal hoje pra você. Se você não é membro, assina aqui a nossa Hora de Membros do canal, vai continuar ajudando a gente a produzir conteúdo e hoje vai ser um negócio bem legal. Então, bora pro vídeo! Olá, rapaziada! Eu sou o Fabrício do Blogging Burger Perfeito e hoje estamos aqui no centro de Sorocaba pra conhecer o Alemão Burger Artesanal. Uma casa especializada em Smash Burgers aqui, mas que os caras mais do que dobraram, triplicaram, quadruplicaram suas vendas no último ano. Vamos entender porquê e conhecer a história dos caras. Vem buscar quando o hambúrguer é perfeito! Vem buscar quando o hambúrguer é perfeito! Bom, rapaziada! Já invadi aqui a cozinha do Alemão Burger e estou com o alemão e o irmão, tudo certo? Beleza? Obrigado, né? E a Tainara, tudo bem, Tainara? Aí! Tainara e o alemão que são um casal, são sócios proprietários aqui do Alemão Burger, certo? Certo! Depois a gente vai contar direitinho, mas olha, é 23 e 21 anos. Rapaz, quando você nasceu, eu já estava comendo hambúrguer há muito tempo, mano. É muito louco essa história. Queria entender como funciona um pouco o funcionamento da cozinha. Tem uma parte na frente ali, que acho que faz o atendimento, né? Sim. Onde que chega o pedido? Como é que funciona o fluxo, montagem? Pra onde sai tudo? Como é que funciona? O pedido do salão, quando o cliente vem até nós, até a casa e pede no salão, o pedido sai na maquininha. Ali, sisteminha, belezinha. Tá. E do Uber Eats. Tá. Tá? Salão e Uber Eats. Isso. Tá. O iFood, o sistema a gente não conseguiu modificar pra sair aqui. Então aí a comanda do iFood a gente imprime duas. Uma fica lá na frente e a outra a gente coloca ali debaixo do sininho e os meninos pegam. Ah, e o iFood vende muito mais ainda? O Uber Eats ou não? Ou é meio pau? Vende muito mais. Tá. E aí tá, chegou ali, tá, não sei o que, o pedido chegou pra chapa. Como é que da chapa funciona a montagem, como é que sai? O pedido chegou, pegou, colocou. Aí eu tenho umas gavetas de hambúrguer. Uns blends. Um sentinho. Legal. Carne fresca todos os dias. Aí eu tenho o chapeiro, o chapeiro ele cuida da carne. E das fritadeiras. Boa. Tem a fritadeira de empanados, a fritadeira só pra fritas. Uhum. Então ele faz o hambúrguer, coloca o hambúrguer aqui. Terminou a fritas, ele passa a fritas pra cá também. Tá. Que fica na luz. O negócio aqui, quem tá aqui, tá com uma responsa boa, né? Enorme. Só que aqui também vai ter uma segunda pessoa. Ah. Essa segunda pessoa cuida do pão selado, que é aqui. E vai cuidar de empacotar as fritas pra viagem ou então pra comer aqui no salão. Pra comer no salão. Isso. Aquilo ali é uma pista quente? É uma pista quente. E é onde é feita a montagem? E é onde é feita a montagem. Do pão selado, que sai daqui, vai pra pista quente. Aí a comanda que tava lá na chapa, vem pra cá. Ah, boa. Entendeu? Boa. E aí ele faz a montagem. Tá. Depois que terminou a montagem, vai pro empacotamento e a sacola sai aberta daqui da cozinha. E eles finalizam com o sachê, a maionese, a bebida. Legal. Legal. E aí sai ali, mostra aqui, Léo. Tem as caixas, que isso aqui, imagina, é pra delivery, certo? Sim. Aí tem ali em cima. Vamos mostrar com o dentro. Aqui eu achei legal. Deixa eu pegar. Boa, Léo. Pega pra nós. Cheio da hora a caixa. É. Esse é o seu momento. Seja feliz. Isso aqui é o mascotinho. O mascotinho. Que é um pastor alemão. Um pastor alemão. Um drocadilho. É. Maravilhoso. Sensacional. E aí tem o smash que esmaga a sua fome. É. É. Cheio de sacadas. Eu gosto quando tem sacadas. Eu acho sensacional. Pô, legal. Muito legal a caixinha. Do lado, os lanches que vão aqui na lateral. Ah, aí marca aqui mesmo. Isso. Pra saber o que ele vai comer. Às vezes acontece o cliente tem alergia a alguma coisa, aí a gente especifica aqui na observação também. Ah, não tem queijo. Perfeito. Muito legal. Muito legal. Pré-produção vocês fazem aqui também? Sim, hoje ainda sim. Hoje ainda faz aqui. A gente viu que tem uma estruturazinha, estruturazinha sendo montada ali que vai ficar bem legal. Agora, Alemão, fiquei sabendo que é você que vai fazer o hambúrguer. Hoje sim. Normalmente você tem uma equipe, certo? Sim, sim. Hoje a gente tem uma equipe de 20 colaboradores. 20? Exatamente. Caraca. Você começou na Chapa Fazenda ou não? Não. Nunca foi de fato o seu... Ela sempre foi a pessoa da comida. Você era a chapeira? Olha só. Antes era prato, né? Eu ficava na Chapa, porção. Aí quando começou com o hambúrguer alto em si, aí eu fui saindo aos poucos e fui indo pra parte de montagem. Aí já fui comandando mais o pessoal, treinando. Aí fui saindo aos pouquinhos. Legal. Mas vocês dois fazem hambúrguer. Se precisar, dá pra ir. Não tem segredo. Cara, o alemão hoje é uma hamburgueria que é só Smash. Sim. Certo? Sim. Por que você decidiu trocar o... Vocês tinham hambúrguer alto no cardápio também? Sim, sim. Por que decidiu trocar de alto pra Smash? Na verdade a gente começou com hambúrguer alto, o Smash entrou depois que daí a gente sentiu que, pô, São Paulo já tava bombando a parte de Smash. E falavam, pô, é um hambúrguer mais simples de fazer, menos trabalhoso. Tá. Chance de errar é menor do nosso colaborador. Boa. E, pô, vão colocar junto com hambúrguer alto, né? Nesse tempo, foi aumentando nossa demanda, cara, começamos, foi engrenar ali e começou a ter problema de ponto. A gente tinha a opção de bem passado ao ponto e mal passado. Só que o seu ao ponto às vezes não é o ao ponto dela, cara. Na verdade é, deveria ser, que o público ainda não entende que ponto é convenção. Que tinha o papelzinho na mesa do cliente falando a cor, como é que era, a suculenta. Exatamente. Mora o suficiente. Até mesmo nos aplicativos sempre foi lá, ao ponto é rosado, é rosado cinza. E, cara, mas tinha esse problema ou do nosso colaborador acabar errando diante do volume. Nossa chapa também não era tão boa na época. Tá. E o Smash veio, cara, porque, pô, coloca a bolinha, esmaga, pá, esmaga, então é muito rápido. E vocês conseguiram fazer um Smash porque também, beleza, ah, vamos mudar pra o Smash. Às vezes também não é tão fácil. Não. Pelo que eu tô vendo no Instagram, eu provei uma vez já o hambúrguer do alemão faz um tempinho, mas eu tô acompanhando pelo Instagram e o negócio tá bonito demais. Estão fazendo um Smash muito legal. Isso ajudou também no delivery, o Smash viajou melhor no delivery. Exatamente. Vou contar uma história pra galera. Eu faço muita pergunta, né, quer dizer, eu abro muita caixinha de pergunta no Instagram e aí um belo momento uma pessoa me perguntou qual chapa elétrica eu indicava. Aí eu falei, cara, eu costumo não indicar chapa elétrica porque as chapas elétricas que tem normalmente no Brasil não seguram temperatura. Pra você fazer num volume alto, acaba não segurando muita temperatura. Já tava agendada essa gravação aqui. Aí o alemão virou e falou, cara, a minha chapa é elétrica. Eu tenho duas chapas elétricas. Eu falei, puta, velho. Só que eu sei, é a Macon, né, uma marca boa, beleza? São duas chapas elétricas boas. Sim, bem boas. E que tem um custo alto. Sim, sim. Quanto custa cada uma mais ou menos? Cara, média de uns 7, 8 mil reais. 7, 8 mil reais. Então assim, quando o pessoal, muita gente fala de chapa elétrica achando que... Ah, é mais barato então. Então quando você tem voo, vou reformular a minha resposta. Sim. Eu recomendo chapa elétrica desde que seja uma muito boa. Porque aí vai segurar de fato. E eu sei que aqui segura porque eu vejo os hambúrgueres que estão fazendo. Então pronto, desmistificado aí. Resolvido. O negócio da chapa elétrica. Bom, agora sim. Vamos pra ação? Vamos lá. Alemão, o que eu vou comer hoje? Eu tô com fome, velho. Eu tô com fome. São duas e meia da tarde. Não, quatro e dez, é isso? Quatro e dez, eu não comi nada. Vamos lá. Isso daí ela acha engraçado porque... Eu amo essa frase. Ela fala assim... Não, todo mundo que ele fala que não tomou café da manhã. Eu não tomou assim, tanto parado. Hoje eu não vou mentir, eu tomei café da manhã. Mas eu tô com fome. Eu tô com fome fazer o quê? Essa é a minha. Eu amo essa parte. Eu tô com fome toda vez. Cara, meu cardápio é simples, são os clássicos. Umas criações autorais, mas nada que seja nó, extravagante. Então a gente vai nos carro-chefe da casa, que hoje é uma releitura do Big Mac, do McDonald's. Boa. Chama Big Fake. E eu vou fazer um triplo, parrodão, que todos os nossos hambúrgueres têm a opção de ou single, ou duplo, ou triplo. E a gente tem o triplo do nosso cremosinho. E o cremosinho, cara, catupiry, bacon, três hambúrgueres e cheddar. Então ele é bem encarado. Eita porra! Então... A gente vai fazer esses... Vamos lá? Pra você experimentar. Ó, a chapa de fato está bem quente, tá? Ah, uma pergunta, velho, que eu fiquei curioso com o negócio da chapa elétrica. É a primeira... De verdade, são quase 200 hamburgueres que a gente já invadiu. E é a primeira hamburgueria que eu vejo ter uma chapa elétrica. Por isso que é um negócio que eu achei bem diferente. Consumo energético. O pessoal já se pergunta... Obviamente que a galera fez a pergunta. Pô, mas isso aí deve custar uma nota do consumo. Você sentiu o impacto? Cara, vou explicar por que eu uso elétrica. A gente tinha um ponto no shopping e no box que a gente estava não podia ter a gás. Então, tipo, ou eu tinha uma elétrica ou eu não tinha nada. Ou você fechava. Exatamente. Então, na época, optei pela elétrica, claro, marca bem inferior, qualidade dessas que você acha normalmente fácil. É um mercado que realmente é ruim. E impactava no sabor do hambúrguer, né? Totalmente, totalmente diferente. Vale a pena o investimento. Então, foi mais por questão de não poder ter a gás, porque eu tive elétrica. Então, uma comparação de a gás minha, eu não tenho. Entendi. Porém, eu tenho amigos, cara, que falam que é diferente o consumo, mas não tanto. Não tanto, entendi. Entendeu? Se você não pode ter gás... Não, é uma solução. Você vai ter que investir numa boa chapa, não adianta. Sim. Mas, beleza, temos aí a solução. Mestre, vamos à obra. Vamos lá. Bolinhas de 110 gramas. Boa. Vocês recebem o blend já moído ou vocês recebem os bags já moídos? Tem um açougue de confiança aqui. Todo dia entrega só os bags. E aí, vocês fazem só o manuseio mesmo, a porciona e faz a bolinha? Isso. 110 gramas? 110. A pergunta que não quer calar. Que blend temos aí? Aquele famoso blend americano. O clássico? Clássico. Macacos me mordam se não é assim, peito e 20% a 25% de gordura. Exato. O que temos aí? Sal? Pode falar o tempero secreto? Pode. Traz aí, então. Tá. Morro o tempero. Maravilhoso. 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 É isso. Então, pessoal, para quem não entendeu, assista ao podcast que eu gravei com o senhor, coma com os olhos. Vai entender. Eu não vou explicar. Vai ter que assistir. Eu acho legal o smash e essa total falta de preocupação estética no disco, né? Exato. Ele vai para onde ele quer ir e fica assim mesmo. E assim tem que ser. Sensacional. Todo o pãozinho é chapeado na manteiga. Todo. Né? Todo. Essa chapa, ela está um pouco menos quente. Sim. Certo? Para que vocês usam essa chapa? Essa é só o pão e o nosso vegetariano para não misturar. Exatamente. Entendi. Entendi. O que é o tipo o fake, o big fake? Exato. O cremosinho tem três hambúrgueres. O big fake tem dois. Isso. Tem um a mais aqui. Nosso amigo câmera. Ai, o Léo? Aê, Léo. Se deu bem. Boa, mano. De vez em quando o Léo come também. Ah, o caçupiry vai direto junto na chapa. Exato. Maravilhoso. Difícil que é. A toma coloca depois normalmente, né? É, normalmente o pessoal coloca depois. E assim, é a quantidade meio treinada já, né? Já. Vai na mão mesmo. Sim. Boa. Meu Deus. Dá para abafar isso aí? Ah, tem um abafador mais... Dá até o maior. Legal. Tem um abafador mais parrudinho. Esse molho, Tainara, ele é para ser tipo do Big Mac. É para ser tipo do Big Mac. É, mas ele é o do Big Mac. Vocês fazem, vocês compram? A gente compra. Ah, tá. E ele é... Entendi. É bem parecido pelo jeito, né? Tem a cor, parece. Depois eu vou ver o sabor. Cebolinha. Cebola picada. Piclis. Plix. Esse piclis está bonito, hein? É um piclis artesanal? É. Pô, está bonito. Eu gosto quando ele tem esse verde meio... Meio... Florescente, assim. E alface. Alfacinha. Maravilhoso. E a salada vai por cima. Sim. Até porque no delivery funciona bem melhor a salada por cima, né? Com certeza vai melhor. Ah, chegou a hora do monstrengo. Quero ver esse monstrengo. Eita, o que ele fez, mano. Deixa bagunçadão assim mesmo. É, ué, sem dúvida. Vou colocar o bacon por cima do catupiry? Tá bom. Coloca bastante bacon por câmera. O lanche do nosso amigo. Bacon. Aí, Léo. Tá se dando bem, hein, mano? Lógico. Cada vez melhor, hein? Maravilhoso. Sensacional. Tainara, é assim? Como é que ele vai para o salão? Como é que ele apresenta para o cliente? A gente coloca o lanche dentro do saquinho. É que esse daqui está... Tá meio complicado. Ele vai no saquinho sempre? Vai sempre no saquinho. Legal. Todos os lanches. Boa. Então, alemão, eu sei que vocês têm umas batatas altamente parrudas. Enquanto a gente vai montando lá a nossa mesa, para a gente bater o papo, comer uns hambúrgueres, porque eu estou com fome. Você mostra para o Léo a batatinha? Bora. Fica com essas imagens aí, enquanto eu vou arrumando, beleza? Bom, rapaziada, agora sim eu vou poder finalmente comer, matar a fome, porque o gordinho aqui está com fome. Mas, não sei antes... Aí, Léo. Está sendo muito bem tratado, velho. Jovens, com licença. Deixa eu tirar aqui a máscara. Vocês vão comer também? Não vão? Eu recomendo que sim, tá? Eu vou comer esse... Eu vou dar uma mordida nesse daqui, ó. É o cremosinho? É o cremosinho. Deixa eu ver aqui. Gosta de catupiry? Ah... Não tem como, né? É, tipo, quase que Nutella salgada, né? Vai em tudo. Olha a carinha dele. Opa, foi até um bacon aí. Então vai. Meu Deus. Meu Deus. Hum. Hum. De fato, tem até um... Quase um pontinho aqui. Eu lembro quando eu provei da última vez, tinha quase um gostinho de fast food. Só que, claro, artesanal e tal. E que eu acho incrível. Eu acho sensacional quando tem esse sabor quase indo pro fast food, assim, só que no artesanal. Eu acho maravilhoso. Manda bala aí. Eu vou me servir dessa pink. O que que temos aqui? É uma pink da casa? Isso. Uma pink de cereja com cranberry. O pessoal pede bastante? Tá. Vamos ver aqui. Ah, eu adoro pink, meu. Eu acho... Combina, né? Refrescante. Maravilhoso. Pessoal, o alemão, quando foi no podcast, deu uma prévia, né? Sim, sim. De como nasceu o alemão hambúrguer artesanal aqui. Da um de vocês com 20, com 19, 18, sei lá. Como é que começou a história do alemão? Porque vocês são muito jovens, né? Pra ter uma hamburgueria que vende... Depois a gente vai falar sobre isso, mas que vende tanto, tão famosa. Conta pra gente como tudo começou. A hambúrgueria em si, a alemão hambúrguer, surgiu de uma necessidade. Então, era ou a gente falia um negócio antigo, ou a gente se arriscava em algo novo. Então, começando desde antes, eu tinha uma sociedade com meus pais, que a gente faz tudo, cara. Tinha pastel, salgadinho no pó. Mini pizza, tapioca, tudo. Arroz e feijão, né? Tudo, até arroz e feijão. Mesmo pastel, mini pizza, tapioca, hambúrguer. Sanduíche de atum. Não, sério? Não, já teve? Sanduíche natural. Aí, ó. Eu comi escondidinho. Era num outro shopping aqui da região. E daí surgiu essa oportunidade na época de virar sócio dos meus pais e tal. E fomos abrir uma segunda unidade. E é onde surgiu o Alemão Burger, que foi no Sorocaba Shopping. Abrimos essa segunda unidade aqui. Cara, passou uns três meses, não começou a rolar legal mais a sociedade, família. Sociedade em si já é uma coisa complicada, né? Juntou com família, piorou, né? Então, chegou um momento que a gente teve que se separar. Decidimos cada um ficar com uma loja. Cada um tocava uma loja, como era duas. Era uma no shopping e uma na rua. Outra é num shopping daqui, mas é mais tranquilão. E a gente decidiu separar, ficou só eu e ela. Na época, ela tá desde o começo também. Peraí, não. Calma aí. Ela entrou muito assim na história. É que eu... Calma, vamos entender isso direito. Você já namorava o alemão? Já. João, tá? Eu não tô falando alemão, mas é o João. E por que você decidiu trabalhar? Porque namorar não quer dizer que você tem que trabalhar junto. Porque eu já sabia que estudar não ia ser minha praia, então. Nunca gostei de estudar. Então, assim, ou eu tenho que me virar nos 30 trabalhando com os outros, ou eu mergulhava nessa junta. Tá. Então, assim, e como uma boa companheira tem que ser, lá estava eu incentivando ele firme e forte, esfregando a primeira geladeira nossa lá da loja. Sensacional. Os seus pais já falaram, não, tudo bem, vai trabalhar com a gente. Vai que vai, tranquilo. Sim. Tá. E aí, sociedade, a gente sabe que não é fácil, ainda mais em família, como você explicou, ficou cada um com uma loja. Aí você se viu aos 20 anos? 20. E você aos... 19. 19. Com uma empresa na mão. Sim. Um monte de funcionário, tendo que ganhar dinheiro. Grávida. Já estava grávida? Já estava grávida. Gente, essa pessoa é avançada demais. Eu tenho uma, eu tive minha filha aos 37. Parabéns, eu admiro cada vez mais, eu vou admirando esse casal. Tá, vocês se viram com o mano, uma puta responsa. Grávida. Sim. Parabéns, velho, de verdade, vocês são foda. Nesse meio tempo a gente tinha que se virar, né? Tipo, não tinha como algo dar errado, porque era algo que dependia da gente. Porque não, na época a gente tinha, acho que três funcionários, quatro só. E ainda era um restaurante que fazia hambúrguer eventualmente. Fazia de tudo, né? Tinha hambúrguer ali também, mas nada focado nisso. Então, a gente já tinha uma responsabilidade a mais, tanto pra nós, que ia ter uma filha, tanto como empresa, né? Então, a gente tinha que honrar, a gente comprou isso. Nesse meio tempo a gente foi numa hamburgueria, né? Ah. Lá em São Paulo, que foi sempre a nossa referência e foi sempre em São Paulo. Ah, o bom que o Sorocaba é do lado, né? Então, dá pra ir provar e tal. Sim. Mas, qual que vocês foram lá? Qual que era mesmo? Oi? Qual que a gente foi lá? No Stunt? A gente fazia um ranking. Ele que é bom de memória, mas tinha lá o top 1, top 2, a gente sempre comia as caras. Vocês iam no ranking e detonava. E acho que o que a gente foi primeiro foi o Stunt Burger. Legal. Que era um dos mais antigos lá também. Cara, aí deu um certo ponto que a gente falou, precisamos mudar, vamos arriscar, simplificar o cardápio, que era muito complexo. Tipo, não ganhava dinheiro. Vendia, vendia, vendia. Você trocava dinheiro? Trocava figurinha, sem estrutura alguma, dois adolescentes se virando. Então, batemos muito a cabeça. Mas aí vocês estavam no shopping vendendo refeição, hambúrguer e um monte de coisa e tal, né? Só que daí a gente tirou tudo entre aço, porque daí ficou o prato, o chopp e o hambúrguer, né? Depois a gente foi tirar o prato. Porque o que vendia muito pra gente na época era o prato executivo. Mas nessa época o nome nosso já tinha mudado pra alemão hambúrguer. Tá. Já tava diferente o nome. E aí a gente ficava naquela questão, meu, é alemão hambúrguer, tem que ser só hambúrguer. Não tem que vender um prato, uma porção, o shopping. É que no shopping você tem saída de prato, né? Então, pensa que no shopping... E essa era a decisão que... Era 50-50. Era 50 hambúrguer e 50 era prato. A gente tinha medo. Porque no almoço era muito difícil a gente vender hambúrguer. E os pratos saiam pra caramba. E de noite, aí a gente ia até as 4 com os pratos, tipo, a gente ia até as 10 antigamente. Aí limitamos até as 4 pratos, de noite só realmente vender hambúrguer e as porções. A gente tinha bastante tempo de porção também. Como já a gente sempre teve um cardápio bem flexível, que era o quê? Tipo, um contra-filé que eu uso no prato, ele vai virar uma porção, ele vai virar várias coisas com um produto. Então a gente limitou, foi o primeiro passo, foi limitar os pratos só no almoço e trabalhar só com hambúrguer e as porções na parte da noite. E aí, tirou, vocês decidiram, vocês acharam, tinham certeza que ia dar certo quando vocês decidiram tirar os pratos? Ou foi tipo, vamos arriscar e ver o que acontece? Foi meio arriscado, a gente foi meio cabreiro assim. É que a tirada do prato em si foi quando deu a pandemia. Ah, então foi meio recente assim. Foi recente, foi. Cara, eu não lembro exatamente quando foi que eu comecei a acompanhar o seu Instagram, o Instagram de vocês. Eu não lembro quando foi exatamente, mas para mim fazia mais tempo. Não. Foi no último ano mesmo que eu comecei a acompanhar. Sim, até quando essa primeira vez que você viu a gente, que você fez uma postagem no hambúrguer nosso, a gente vendia prato. Porém, se você olhasse no Instagram, você não falaria que a gente vendia prato, entendeu? Era mais para quem estava... A divulgação era hambúrguer. Entendi. Nunca a gente postou uma, duas vezes prato. Entendi. Porque o prato eu vendia dois shoppings. É, e era para o cliente do shopping, né? Agora, beleza. A história é recente, o negócio rodou, tinha prato, mudou para hambúrguer e tal. A gente já contou a história do hambúrguer alto, que virou smash, já explicou também. Beleza. Veio pandemia, em março de 2020. E foi quando, de fato, o alemão bombou de vender. Primeiro mês, vamos dizer, março fechou. Eu tinha acabado de fazer umas melhorias na cozinha, acabado com o nosso caixa. E aí você pensa, ah, meu shopping, eu vou me enferrar. Exatamente. A gente fez fachada nova, tinha trocado coifa, tinha feito vezes. Exatamente. Cara, foi uma semana depois, fechou tudo. Tipo, querendo ou não, prato se representava ali 50% ainda do nosso faturamento. Então, do dia para noite, a gente não tinha mais para quem vender prato. Graças a Deus, tinha ainda os aplicativos, a gente tinha acabado de colocar os aplicativos na loja. Então, estava com a iFood e Uber Eats ali ativo, só que, caramba, nem dava bola. Por sorte, quando fecha urgente, tinha os aplicativos. Então, cara, primeiro, segundo mês foi, pô, agora a gente vai quebrar de vez. Porque já tinha um número de funcionários. Eu estou dando risada, eu sempre falo, quando eu estou dando risada é porque deu tudo certo, tá? Então, deu tudo certo, mas eu fico imaginando a cabeça de vocês. Já tinha nascido sua filha? Já, né? Pandemia já. Um ano, não tinha? É, tinha um ano. Um ano e pouco. Foi um ano atrás, né? É, isso mesmo, tinha um ano. Uma filha de um ano e pouco. Os dois moleques, desculpa o termo, mas dois moleques. Sim. Porque. E, cara, a pandemia não tem o que fazer, não tem para quem vender. Cara, foi... Dois meses trágicos, foi mesmo? Ah, e os colaboradores, tinha bastante também. E aí, nessa época, a gente já tinha bastante colaboradores. Tinha bastante? Foi realmente assustador porque, além de depender para a gente, né, digamos assim, tinha que dar o retorno para eles. Claro, você tem que ir, é claro, não dá para sair mandando, vocês chegaram a desligar alguém. Eles ficaram com medo? Eles mesmo falavam, e agora, tá ligado? É claro. O que que aconteceu da gente? Não, mas é claro, porque não é, não é... Desculpa a risada, mas é porque a gente sabe que está tudo bem. Sim. Mas, e aí? Como é que foi a virada? Cara, deu a primeira semana da pandemia. Eu falei, cara, uma semana já estou ferrado, porque eu estou sem caixa. Uma semana de pandemia, cara. Fudeu. Mas vai voltar. A gente achava que ia voltar em duas semanas, né? Um mês, mas... Cara, pô, eu demorou para cair um pouco a minha ficha. Ah, enquanto isso eu vou mandando aqui. Tá, pode falar. Realmente demorou para cair um pouco a minha ficha que aquilo não ia voltar tão cedo. E realmente ia ferrado, né? Então, passamos aí dois meses complicados, eu fiz empréstimo. Cara, os fornecedores, por eu ser, tipo, um bom pagador, sempre honrei primeiramente com a equipe, por mais que a gente seja jovem, mas a gente sempre pensou, tipo, primeiro, eles têm que estar... Não é jovem, mas não é besta, né? Sim. E depois a gente, né? Então, fiz empréstimo. Os fornecedores que conseguiu segurar para mim, seguraram, deram prazo, porque a gente tinha uma moral, digamos assim. E, cara, passou esses dois meses, aí eu falei, puta, tá faltando alguma coisa, precisa se virar. Comecei a fazer mais postagem em Instagram, vi que era... É mesmo? Na época, até então, você não usava tanto o Instagram? Não usava. Estratégicamente, assim? Sim, mas comecei a usar com mais força, assim, tendo que pensar um pouco mais no que fazer, né? E eu, na verdade, entendeu o público. Eu não estava nem com o Instagram, mas eu não entendi o meu público. Fazia as postagens e tal, dava um engajamento legal, mas, cara, eu estava lá, tipo, postava. Agora, comecei a entender o que eles gostavam de ver. O que realmente a gente precisava fazer para ter mais alcance e automaticamente gerar mais venda, né? E, cara, começou com a linha de Smash, daí foi aí que a gente pegou e falou, vamos investir ali. Por quê? Era um hambúrguer mais barato. Então, na época, eu acho que era 90 gramas nessa carne. Mais barato simplesmente por ser menor, no caso. Menor, sim. E não porque você está usando insumos de pior qualidade. Nunca mudamos parte do insumo, nada. E, então, pegamos ali o gancho dos Smash, vimos que, pô, dava retorno, as fotos ficavam legais, porque, pô, crostinha, aí, puta, vi que cheddar era o canal. Cheddar, bacon e crostinha. Não tem como dar errado. Comigação perfeita. Estoura no Instagram, que vai que vai, galera. Essa é a dica. Não tem como dar errado. Então, cara, comecei a fazer umas fotos da hora. Foto que a pessoa gostava de compartilhar, sentia vontade. E como eu estava, ó, um negócio legal, a gente vendia média de 1.500 hambúrguer por mês. Deu a pandemia, dois meses fraquíssimo, tipo, até vocês entenderem o que vocês iam fazer, né? Vocês estavam perdidos ali. Então, tipo, dois meses que não dá nem para contar. Pegando esse gancho que a pessoa gostava de cheddar, gostava de ver uma carne bem marronzinha, digamos assim, e ver um bacon, fui em cima disso. Cara, trivial, né? Não é nada muito... Bom, vocês não provaram isso aqui. Vocês estão enrolando demais. 1.500 hambúrgueres no mês, aplicativo, decidiu que era... Olha só, você posta um negócio desse história mesmo, né? Pelo amor de Deus. Tem como. Pelo amor de Deus. E aí? Aí? Mano, eu quero entender como é que deu a virada. Como é que vocês partiram de 1.500 hambúrgueres por mês para estourar de vender? Foi de uma hora para outra? Cara, foi crescendo muito rápido. Então foi, tipo, 1.500, pulou para 3.000 e assim foi. 3.500 mês a mês. E você, a gente vai chegar hoje, tá? Mas você entendeu o que aconteceu? Desculpa. Imagino. O que aconteceu com vocês mesmo? Teve alguma coisa que alavancou? Sim. O que foi mesmo? Foi o Instagram? Cara, foi o Instagram e foi o cuidado com o nosso produto. A gente estava no Sorocaba Shopping e lá não era um lugar legal para a turma de hamburgueria ir comemorar alguma coisa, querer fazer um date lá, tipo, ah, vou sair com uma namorada. Não era um lugar legal. É, eu cheguei, a primeira vez que eu conheci, né, que eu provei o seu hambúrguer, foi lá no shopping e de fato, é um lugar para comer e cair fora, não é uma experiência, né? Não é uma experiência, exatamente isso. Não era uma experiência que, tipo, eu tinha um produto bom, pra você, tipo, a pessoa que está assistindo, vai abrir, sei lá, ela entender que o hambúrguer bom é o mínimo que você pode fazer. É, isso eu acho que o pessoal já entendeu, né? Tipo, não, antes eu ficava batendo a tecla que tinha que foi o melhor hambúrguer da cidade. Bati, ficava preso naquilo. A hora que eu entendi que foi na pandemia que a pessoa tinha que ter uma experiência em si, e não só um hambúrguer bom, que aquilo era a minha obrigação, que alavancou. Então foi o cuidado, eu ficava pensando, como que eu quero que chegue esse produto pra mim? Pô, eu pegava a hamburgueria de São Paulo, as principais, tipo, de Smash, querendo não, Cabana, Burger, os caras é forte, tem um conceito legal. Como eles mandavam? Como que era a sacola deles? Como que era a personalização? Deixa eu contar isso. Às vezes a gente chegava, parava em algum lugar, pedia delivery pra entregar, retirada, né? Pedia pra ver como é que era, porque a gente é daqui. Então a gente pedia delivery pra ver como chegava as coisas. E às vezes ia assim... Pedia retirada. Ah, entendi, entendi. Pra ver o que ia dentro da sacola. Aí ele falava, meu, não vem colherzinha, como é que eu vou colocar maionese? Aí eu pensava, queria um ketchup, não vem ketchup, não tem opção de escolha. Então ele foi pegando todos esses macetes, sabe? Tipo, faltou pra mim, o meu cliente também deve passar por isso. Aí o Anjo João mesmo fala, meu cliente pode comer o lanche em qualquer lugar que ele estiver. O shopping, pra deixar ele atrativo, digamos que a gente não tinha que mudar de lugar mesmo. Porque o shopping em si, tipo, a estrutura é deles, não é nossa? Então no delivery já não. Eu falei, agora que é a hora da gente alavancar. Porque eu consigo levar uma experiência pra casa que vai ser mais fácil. Todas as hamburguerias, vamos colocar 99%, talvez tem 1% que eu não saiba. Mas todas mandavam um hambúrguer no isopor, fazia de isopor. Mandavam só no papelzinho enrolado no craft. Um detalhe muito simples, mas o que ele fez foi mandar um deep link. Isso daí fez um sucesso com a turma daqui. Ah, lembrança da minha infância. A galera postava tudo. A referência daí é do Jones. É, isso que eu ia falar. O Jones, eu lembro que eles, não sei se eles pegaram de alguém, mas eu lembro que eles começaram a fazer isso também. E bombou, bombou. Cara, ninguém se preocupava com o delivery. Então eu falei, agora é a hora da gente alavancar. Então, cara, eu investi em tudo. Eu não tinha nada também. Então eu comecei com uma sacola personalizada, fiz o guardanapo, os potinhos de maionese. Cara, mesmo sem caixa, você fez empréstimo. Você falou que você fez empréstimo. Sim, fiz empréstimo. Para investir nessa parte. Sim, mas eu tinha esses fornecedores tudo na manga. Ah, tá bom. Então eles eram prazo. Entendi. Hoje, agora, vocês estão vendendo em torno de? De 10 a 13 mil hambúrgueres por mês. Com duas lojas, né? A gente tem uma segunda unidade. De 11 a 13 mil. E na pandemia a gente abriu essa segunda unidade. Que não estava dando conta. Que é Votorantim. Votorantim. Que é uma cidade próxima aqui. Tem uma questão aí nisso tudo. Que é o Nutella Burger. Isso. O que é o Nutella Burger? Nutella Burger foi na época que a gente estava tendo uma queda de venda. e a gente percebeu que nas hamburguerias de São Paulo, que sempre foi o nosso benchmark comparativo. Podemos falar que a Jones está aí também. Claro. A experiência deles com a sobremesa, a maçã, a esfera de chocolate que eu amo de paixão, é única. É única. Então a gente queria trazer uma... Vocês comeram a maçã? Ainda não tomei café da manhã. Mas tem que deixar rolar as propagandas. É... Pessoal, deixa rolar as propagandas que dá de senso pra nós. Ah, tem isso mesmo? É, não pula propaganda no YouTube. Não vou pular mais. De canal que você gosta, tá? Ah, tá. De canal que você achar. Dane-se. Mas o que que eu... A experiência da sobremesa. É. A gente queria algo fora do comum. Milkshake todo mundo tem. Aliás, o milkshake também é um dos carro-chefes. Nossa. Todo mundo tem, mas é fácil errar milkshake. É mais fácil errar milkshake do que burda. Tem que ter um bom sorvete, acercar a consistência. Não é brinques, não. E a gente tem muitos clientes só de milkshake. É mesmo? Só. Teve cliente que no almoço, meu gerente tá ali. Pediu oito milkshake. Foi isso, né? Esse cara surtou. Foi esse mês. Peraí, o cara almoçou oito milkshakes? Não, né? Não. Não. Foi pra galera. Ah, olha. Mas, senhora, hoje a gente tem pedidos que é só sobremesa. Toma cuidado pra não virar um Bob's, tá? Esquecer do hambúrguer. O Bob's pra mim devia chamar Bob's sorveteria. Todo mundo falou juntinho. Tamo junto, Bob's. Um abraço. Mas, então, aí a gente foi no, se não me engano, Caravelles? Caravelles. Caravelles. Conheceu um lugar que também é uma amiga nossa. E lá que a gente também se baseou numa sobremesa. Que lá é um sorvete, um sorvete, um coco, se não me engano, né? É isso mesmo? Ele mesmo pensou, ah, dá pra fazer algum pão. Aí eu falei, e Nutella? Porque chocolate. Aí foi lavourando e montamos o Nutella Burger. Eu, particularmente, sou fã de Nutella. Quem sabe, quem segue o canal sabe. Nutella ou doce de leite? Nutella. Nutella? Eu tomo Nutella. Nada contra o doce de leite. Adoro o doce de leite. Mas Nutella é Nutella. Não tem essa, né? Não dá. Não dá. Então, mas foi uma reviravolta mesmo no delivery? Foi. O negócio ajudou a bombar, né? A gente tinha medo de chegar, por ser um sorvete, né? Derrete. E como é que vocês mandam? Sai a comanda, o motoboy tem uns 10, 15 minutos pra chegar, mais ou menos. Mas no que sai, a gente já faz e coloca no congelador. Ele tem que ser muito rápido. Ele dá mais uma bombada. A hora que até chegar no cliente, ele já perdeu aquela... Talvez em São Paulo, não sei se é possível, hein? Porque aqui em Sorocaba chega rápido. Chega rápido. Em São Paulo, dependendo de onde for, mas vocês mandam no isopor? Não. Vai num... Sabe de panetone? Uma embalagem de panetone? Sério? Vai numa embalagem na casa. Sério? Sério. Porque a Nutella, a Nutella, ela... Assim que você coloca, ela já escorre de imediato no sorvete. E aí vai tudo pra base. Então, assim que fecha, já coloca no freezer. Porque ela precisa de calor. Se ela vai pra geladeira ou alguma coisa, ela fica muito dura. Muito perspicaz. Então, aí já coloca no freezer. Aí, enquanto estiver no caminho, ela já vai enrolaçando de novo e chega lá, tá perfeita. Maravilhoso. Vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar fazendo. Só que só com os membros do canal. Essa aí vai ser, galera. Então, se você quiser vendo como é que faz o Nutella Burger, é pros membros do canal que é a galera que ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo, beleza? Então, querido membro, já vai lá que a gente vai fazer o Nutella Burger pra galera. Então, sendo assim, muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Pô, obrigado por deixar a gente invadir aqui o alemão. O alemão Burger. Valeu, muito obrigado. Supermestre. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Se o pessoal quiser seguir o alemão Burger na internet. Alemão Burgers com o E mudo, né? Que normalmente se escreve burger com U. Tá. Mas é burger. Burger. E o meu pessoal é João com dois A, V underline. Rapaziada, esse foi o alemão Burger aqui em Sorocaba. Vale a pena conhecer, pedir, visitar e dar o rolê todo que os caras estão mandando muito bem. Pra quem chegou até aqui, pra quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha com os amigos. Se quiser ver o Nutella Burger, assina o membro pra nós que tamo junto. Um abraço. Um abraço.